Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje eu vou fazer com vocês um avatar masculino só com os créditos iniciais. Antes da gente começar o vídeo então, já deixa a sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal que ainda não seja inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Eu fiz isso de montar um avatar entre aspas bonita porque beleza é um negócio bem relativo, feminina, versão feminina e eu vou trazer agora pra vocês a versão do avatar masculino. Como eu não jogo com conta masculina, eu não sou a pessoa com maior propriedade pra montar avatares super diferenciados. Então o que eu vou fazer com vocês no vídeo de hoje é montar aquele avatar básico que as contas masculinas usam pro concurso de moda só com os créditos iniciais. Aquele estilo de avatar é um avatar que eu vejo assim bem recorrente aqui dentro do Avaquim e é o avatar masculino que eu sei montar, então é por isso que eu vou ensinar ele pra vocês porque eu tenho certeza que ele vai ficar legal. Nesse momento do vídeo, vocês que jogam com conta masculina aqui do canal porque eu sempre falo isso, gente, não precisa ser menino pra jogar com conta masculina podem descer aí nos comentários pra escrever qualquer dica que você tenha pra montar um avatar desse tipo. Bora começar a seguir então que eu tô bem ansiosa de compartilhar isso com vocês. Como eu acho que parte do processo de criação do avatar é escolhido um avatar inicial, eu vou dar a minha opinião sobre os avatares que eu acho que vale mais a pena você escolher caso você esteja criando a conta agora. Esses dois avatares aqui do meio, tanto esse aqui com essa roupa mais salmão, mais rosê assim, quanto esse aqui são muito bons, exatamente pelo fato deles já virem com um acessório. Eu vou escolher esse aqui porque esse colar aqui é um colar que eu vejo muito frequente de uso das contas masculinas, mas esse aqui também daria bem pro gasto. São as roupas assim que eu julgo mais fáceis de combinar e mais fáceis de usar caso você queira usar depois. Pra considerar avacões iniciais, eu vou considerar os R$2.250 que a gente ganha logo que a gente entra e também eu vou fazer uma rodada aqui na roleta que agora a gente tem a opção de ganhar avacões também. O que a gente vai começar a fazer agora é realmente a personalização do rosto do nosso avatar. Primeira coisa que eu vou mudar aqui com vocês é a cabeça, duas cabeças que eu vejo muita gente usando, a retangular e a ovalada. Eu vou colocar logo de cara a retangular aqui porque parece que o nariz tem um pouco mais de definição de sombra, tá vendo ali? Então como eu não sei se vai dar pra pegar um contorno por causa dos avacões iniciais, eu vou usar essa cabeça mesmo. A partir dos olhos, eu vou colocar os olhos marcantes e também já vou dar um zoomzinho aqui. A cor, gente, é completamente opcional, tá? Vocês escolham aí uma cor de acordo com o que vocês gostam realmente. Eu vou tirar o óculos dele aqui também só pra hora que a gente for montar o look já ter uma visualização melhor porque isso aqui é importante. A boca, uma boca que a galera usa bastante, é essas aqui pra baixo, esse lábios largos da Flolas. Eu vou deixar ela em observação porque eu não sei se a gente vai conseguir realmente comprar uma boca. Então a que eu vou usar é a boca clássica e eu vou mudar a cor dela pra ela ficar um pouco menos cor de batom e um pouco mais cor de lábio. O tom de pele aqui também é completamente opcional. O rosto, ele vai servir pra qualquer tom de pele, obviamente. Eu vou descer pra esse tom aqui, mas você pode deixar a cor onde a pele te agrada mais. Não tem importância nenhuma realmente. As sobrancelhas aqui, eu realmente já vou deixar as sobrancelhas masculinas. O que eu tô fazendo aqui é dar uma giradinha pra ela ficar com uma cara de um pouco mais brava, assim, se é que vocês entendem. Eu vou dar uma descida nela também. Vou dar uma diminuída na escala e vou diminuir um pouco a largura aqui porque eu não quero uma sobrancelha tão grossinha. A cor dela também a gente vai combinar com a cor da barba. A barba eu vou colocar assim porque é uma coisa que eu vejo bastante gente, principalmente nos concursos, usando. Só que a gente vai ver ela pela loja porque eu não sei se dá pra construir ou não. Então é sempre importante que a gente veja as coisas pela loja pra gente ter noção se dá pra pôr na máquina. Já que a gente tem máquina de construção grátis quando a gente começa a nossa conta. E a gente sempre consegue construir as coisas esperando um pouquinho também. Um dos cabelos, assim, que eu vejo disparado mais famosos no concurso de moda é esse maçom castanho. E como ele é minha referência de cabelo masculino, eu vou adquirir ele mesmo. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que sobe muito rápido do nível 0 pro nível 1 e agora você ganha 500 de avacões, né? Então talvez dê pra usar isso aqui no look também. Agora a gente vai aqui pros pelos faciais e vou dar uma olhada aqui. Eu não sei se o que eu quero usar ele é da máquina ou não. Eu tô achando que não, mas não tem importância também. Isso aqui, gente, são coisas opcionais assim. É só realmente a minha referência de rosto pra conta masculina mesmo. O que eu vou usar, por sorte, ele é da máquina de construção, que é o definido. Então a gente vai colocar aqui, vai produzir, vai coletar. Caso você joga a vequinha mais tempo e não tenha mais o item instantâneo na máquina, é só colocar pra construir normal mesmo, que também não tem problema nenhum. Eu vou comprar a boca porque eu acho que ela vai fazer muita diferença. E a gente vai usar os lábios cheios da Flolas com a minha Kela. Já vamos mudar esse avatar lá dentro do editar, porque aí a gente vai conseguir ter uma noção bem melhor dele quando a gente for montar a parte do look mesmo. Eu vou trocar aqui os pelos faciais já e eu vou pôr uma cor mais escura até pra combinar bastante com o tom de pele que eu escolhi. As sobrancelhas também eu já vou mudar de tom pra ficar bem mais escurinho. E a gente vai colocar um contorno sim, porque vai deixar muito mais legal. Vamos colocar o cabelo aqui já também. E a gente já tem o rosto praticamente montadíssimo, belíssimo. Só tá faltando a boca, né? Vamos ver aqui como ficou o tamanho da boca. Eu gostei desse tamanho mesmo. A cor aí você coloca do jeito que você quiser. Eu vou deixar essa cor porque eu achei que ela ficou bem boa mesmo. Bom, vamos começar agora um pouco com a parte da personalização do nosso avatar, que é uma parte muito importante. A gente já percebe aqui que tem vários itens construíveis bem legais da máquina. Então talvez não seja extremamente necessário você realmente comprar os itens que você quer usar no seu avatar. Tem várias opções aqui de itens construíveis que são bem legais. Pra montar o primeiro look, eu vou usar a camisa de manga comprida da Foal, porque ela é da máquina de construção. Então eu quero dar uma ideia aí pra vocês de coisas que você pode pegar de graça aqui no Avaquim mesmo. E vocês estão vendo que conforme a gente vai fazendo isso, a gente já vai passando de nível. Então é muito bom porque aí você consegue comprar mais coisas caso você esteja criando a conta agora. Pra parte de baixo, eu vou usar a Calças Assassino da Drop Science. E só pra gente fechar aqui a ideia do look de graça com a máquina de construção, eu vou usar o sapato casual marrom da Dre. Então a única coisa que a gente realmente comprou aqui foi a calça. Ai, gente, fala sério, máquina de construção é tudo de bom, né? Agora aqui a gente vai pra beleza e vai pôr um contorno nessa carinha assim, porque eu acho que dá total diferença. Esse contorno ainda ficou muito claro pro tom de pele dele. Talvez o contorno impressão com sardas delicadas aqui. Gente, não, calma. Vamos pro contorno normal mesmo, sem sarginha, sem nada. Pro rosto dele eu vou usar o contorno impressão da Flawless Escuro, a versão básica, sem as pinchinhas, sem sardinhas, sem nada mesmo. Nos acessórios aqui no para-cabeça, eu vou comprar uma bandaninha, que é a bandanar confrontada Drop Science. Esse look, na verdade, você pode usar de dois jeitos. Eu vejo bastante gente usando desse jeito, que é ou com banana ou com uma cotação aqui. E aqui a gente tem basicamente o avatar montado. Eu já vou colocar a bandaninha nele aqui também. Eu gostei bastante desse lookinho, é uma ideia de lookinho de graça. Como ainda dá pra complementar o look com alguma coisinha, vamos só colocar um anel, alguma joinha na mão dele aqui, porque eu acho que vai ficar mais legal assim também. Comprar esse kit de anel, Apollo Bon Arrow aqui, porque eu gosto bastante dele, eu uso bastante na minha avatar. E agora eu tô aqui mostrando de perto pra vocês o resultado do nosso avatar com os créditos iniciais aqui do avequinho. Realmente espero que vocês tenham gostado do resultado dele. Como eu disse pra vocês, eu não sou a pessoa com a maior propriedade do mundo pra fazer avatares masculinos, até porque eu não jogo com eles, mas eu quis tentar aí trazer um vídeo diferente e que talvez possa te inspirar a montar um avatar do jeito que você goste. E bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar a sua curtida aí embaixo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Se você tiver qualquer sugestão de vídeo pra eu trazer aqui no canal, pode deixar aí pra mim nos comentários que eu sempre levo em consideração tudo aquilo que vocês falam. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijão, adoro vocês e até o próximo vídeo.